A Folha de Reis acontece entre o período de Natal até o dia 6 de janeiro. É uma festa popular brasileira de caráter religioso, também considerada de cunho folclórico. A Folha de Reis do velho Carlinho de Cândido aconteceu em Olhos d'Água 2, no dia 6 de janeiro. Segundo a história, quando Jesus nasceu, três reis magos foram visitá-lo levando presentes. Quem conta a história é o Sr. Arsênio. Então isso aí é uma coisa que foi a alegria do nascimento de Jesus, que foi aparecido com Folha de Reis. O Sr. Arsênio foi e visitou-me em Deus que estava escondido e foi aparecido com essa alegria. Então essa alegria, essa que é uma que nós temos que tocar lá para frente, mas é uma coisa de todo respeito. Porque quem não sabe que é um pai, não tem respeito nenhum. E essa tem que ser um respeito, muitos fazem uma coisa, outros fazem outra. Mas para nós que temos essa divulgação, é divulgação, é uma divulgação do Sr. Santo Reino. Maria de Fátima Nunes é nora do Sr. Arsênio e participa todos os anos deste tradicional festejo. É com muita alegria que todo ano eu venho aqui, inclusive a família, né? Porque o Sr. Arsênio ali é meu sogro, o Osmar, a bombeira, é meu esposo. Mas aqui para mim eu considero tudo família, é tio, é tia, é tia, é tia, é tia, que é o festejo. Para mim é uma honra todo ano poder vir aqui. O Jorge Gonçalves é neto do velho Carlinho de Cândido e segue a tradição da família. Olha, essa alegria nossa hoje, ela já vem há muitos anos, que é a vinha do meu avô, que é o Carlinho de Cândido, que era o fundador dessa folia. E aí depois dele veio o meu pai, que ele faleceu agora uns três anos atrás. Então a gente está tentando permanecer essa folia, como ajuda de todos os foliões, como está aqui junto, né? A gente não deixar parar. E hoje é um dia feliz, que a gente está encerrando. Hoje vai ser a festa, né? Então, para nós é uma alegria para todos nós. Devidamente armados, com fantasias e instrumentos, os grupos fazem representações dos três reis magos através de música, dança e versos. Os ternos encantam a população. Após as cerimônias, o festeiro oferece um jantar aos participantes. O senhor José Dias é o festeiro responsável pela preparação da festa. Ele se emociona ao falar sobre a folia. Hoje é um dia que eu me sinto muito realizado e honrado por ter realizado uma promessa de minha família. Não dá. Por tudo que eu já passei durante quatro anos para cá, e hoje estou vivo, graças a Deus, e com saúde não completa, mas 80% de saúde. E estou recebendo todo esse povão aqui, amigos e amigas, parentes e a todos. Eu agradeço por tudo que tem feito por nós durante esses dias de folia, por nos receber bem, nos receber com grande alegria. Então, eu agradeço a todos eles, os foliões, as pessoas que receberam, as famílias que receberam muito bem. e eu estou para agradecer a todos esses povos, todas essas famílias. E aí Obrigado.